Galera, é o seguinte Fala aí mestre O laser? Não, tá aí dentro Tá dentro da bolsa Bolsa plástica Galera, é o seguinte Vou mostrar pra vocês como fazer isso aqui Aqui eu tô substituindo Pelo tijolo, tá? E aqui eu tô colocando uma caixinha Agora Quero mostrar pra vocês como é que faz O estravamento dessa caixinha, por quê? Essa tábua aqui Ela já tem um centímetro e meio Que é O que a gente usa pra Tá vendo? Um centímetro e vírgula Alguma coisinha Que é o que a gente usa pra É como se a gente fosse usar aqui Essa grossura de massa, né? Então ficaria com essa grossura aqui acabada Aí como que a gente fixa isso aqui, ó Muito simples Vou mostrar pra vocês aqui O processo, como é que a gente fez Fica aqui pra mim mestre Vai pegar o... O processo, como é que a gente fez 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 Aqui ó A gente tem a caixinha Tá Fizemos o rádio aqui da caixinha Vamos colocar aqui ó Beleza Aí você vai travar um parafuso no meio Aqui onde você pegaria Aqui ó Tá vendo aqui Aqui é simulando Aqui é para travar ela primeiro Aí ó Deixa eu só Correr aqui Tá aqui tá vendo Agora eu vou travar um aqui Aí o que eu vou fazer É esse aqui ó Agora eu vou botar essa caixinha aqui No prumbo Vem aqui ó Prumadinha Tá vendo Prumadinha Ó Prumadinha Já tá no lugar Só tem que fixar ela Agora eu vim aqui Fixo aqui ó Ela tá fixada essa parte Agora eu vou fixar a parte de baixo Agora eu vou fixar a parte de baixo Isso é só um Só um macete que a gente vai aprendendo ao longo da A experiência que a gente vai adquirindo Sempre trazendo para ela ficar encostada aqui Aqui tá Nunca é demais de conferir Beleza Agora fixa aqui ó Aí o que que vai acontecer Quando a gente tirar Ela vai ficar Um centímetro e meio para fora Que é Para o reboco Que vai vir Vai cobrir ela Que vai ser a grossura da tábua Tá então ela tem que passear com a tábua E aqui atrás ó Dá uma olhadinha aqui Por favor mestre Tá vendo Aqui atrás ela vai ficar assim ó Ela tá tomando lugar do tijolo Por isso que a gente tá colocando isso aí tá Aí a gente vai encher aqui Aí não tem nenhum Nenhum perigo Tá E tem algum problema Bom Um pouco tem mais A vaga tá ali ó Tá sentando ali Os tijolos E Agora vamos Aqui ó Aqui Eu vou mostrar para vocês aqui Espera aí Deixa eu mostrar para a galera Aqui como o vão é muito grande É um vão de dois metros E logo depois Um outro vão Aí o que que a gente tá fazendo É um vão de uns cinquenta Então totalizando É da três e cinquenta A gente tá colocando Uma cinta aqui Em vez de botar uma viguinha Tá É Tava colocando uma cinta aí ó Tá bom pessoal Bom Vamos ao trabalho